É sensacional você poder ter uma ferramenta dessa e mais o que você sabe da nutrição celular. Eu me acho um profissional completo, desculpa a modéstia, mas não tem como uma doença passar por uma nutrição celular e um equilíbrio energético. Não passa, não tem como. Exato. Eu iniciei essa jornada dos plorais quânticos, já tem 10 anos. No primeiro momento foi o convite de uma médica que eu trabalhava, ela falou, você quer ir para uma palestra de física quântica? Eu sou curiosa, eu falei, ah, eu quero. E na época foi sobre menopausa, né? Eu nunca imaginava que como nutricionista a gente teria alguma coisa na mão que não fosse hormônio sintético e que ajudaria essas mulheres nesse transtorno tão insuportável. E eu comecei a usar, tinha alguma coisa de gastrite e de menopausa e coincidentemente era um público muito forte para mim, porque eu atendia muito mulher de 50 anos ou mais e muita gente com problema gástrico. Então, eu comecei com a galera, né? A Zianon, Digerio, Climari. E foi só sucesso. Eu falava, gente, isso é um milagre. Que beleza. Eu preciso entender mais sobre isso, porque era coisa de, sei lá, três dias. As mulheres já falavam, nossa, tirou os calores. Nossa, o que que tá acontecendo? Então, era uma coisa, assim, muito fora da realidade, né? Muito rápido, vamos falar assim. Aí eu falei, gente, eu preciso entender mais sobre isso. E aí comecei a participar de todas as jornadas que tinham, né? Todos os cursos. Fiz o curso de terapeuta. E, assim, só alegria, né? Desde pessoas, mulheres que não engravidam, já tinham feito, sei lá, sete tratamentos de FIVI. E, de repente, você vê que pode intervir e dar certo. E a pessoa engraviza. Cada mensagem que a gente recebe dias depois do início do tratamento, né? Muito satisfatório. Mas essa satisfação, coisa que na nutrição isoladamente, eu nunca iria conseguir, né? Em dois dias você recebeu uma mensagem que a pessoa tá bem, né? Que a pessoa já melhorou todos aqueles sintomas gástricos. Era um negócio totalmente fora, né? Da nutrição, eu iria conseguir isso. Mas, acredito, depois de 15, 20, talvez 30 dias iniciado um tratamento, né? E aí você dá um implante, que é de ideia imediata. 24 horas. Enfim, foi só alegria nesses 10 anos. Não tem nem o que falar. A dimensão que a gente consegue abranger quando ajuda essas pessoas, né? E tão rápido. Que maravilha. E aí